Amém queridos, graças e paz, boa noite, nós estamos muito felizes hoje, um dia de chuva em Curitiba, mas um dia em que a gente recebe o melhor, que é na chuva que Deus promete bênçãos sobre nossa vida, aqui na igreja Batista de Boa Retiro, nossos cultos, também os de quarta-feira, agora contam com o Ministério Infantil, o Talmidim Kids, se você não sabe o que significa a palavra Talmid, significa discípulos, Jesus tinha doze Talmidins, doze discípulos, então o seu filho está sendo, durante esse tempo de culto, recebendo uma palavra de vida eterna, e o nosso Ministério Infantil é um Ministério de Alegria, então traga o seu filho, traga as suas crianças, nós estamos aqui, com um espaço maravilhoso para você conhecer, amém, hoje quero falar um pouquinho sobre discernimento espiritual, amanhã inclusive, eu começo um curso novo, estou recebendo pastores de todo lugar do Brasil, líderes, estou trazendo pastores de Portugal, eu não estou trazendo, quem está trazendo é o Senhor, porque eu não tenho recurso para isso, então está vindo gente de Portugal, da Itália, gente do Chile, pessoas de todo o Brasil, hoje quero falar um pouquinho sobre, esse primeiro passo, para o discernimento espiritual, aprendendo a distinguir o mundo espiritual, vamos orar, Pai querido, abre nossos olhos, tira a trave dos nossos olhos, Senhor Deus, para que a gente possa enxergar o cisco, que está no olho do nosso irmão, não deixa a nossa visão ficar embaçada, não deixa a nossa visão, Pai, ficar escondida, não deixa que as trevas, Pai, sabotem a interpretação, o discernimento, que o Senhor dá para a gente, fica conosco, o teu Espírito tem toda a liberdade aqui, para ministrar, para nos derramar sobre tua igreja, os teus dons, em nome de Jesus, amém, amém queridos, vamos lá, tirando a trave dos olhos, muito obrigado, pode um cego, guiar outro cego, não carinhão os dois, no buraco, porque você repara no cisco, que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga, que está em seu próprio olho, como você pode dizer a seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho, hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão, Jesus aqui, ele está chamando a atenção de um povo, de um pedaço, de uma fatia, dos crentes daquele tempo, chamados de fariseus, os fariseus se preocupavam, e apontar o pecado de todo mundo, mas eles não conseguiam ver o pecado na vida deles mesmo, eles estavam assim, eles se achavam, a coluna da verdade, então as pessoas tinham que se vestir como eles, tinham que andar como eles, e eles queriam se tornar, e verdadeiramente faziam isso, eles queriam se tornar, pessoas que eram um exemplo, mas Jesus está dizendo que eles tinham um exemplo, em vez de você querer tirar o cisco, quer dizer, o que é o cisco? Uma poeira no olho dos outros, primeiro cuida da trave que está no teu olho, é gente que quer enxergar o mundo espiritual, mas não consegue enxergar seus próprios erros, são pessoas que não enxergam um palmo à frente de si, e está querendo trazer resposta para o casamento, para o sofrimento, e dizendo, Deus me revelou, Deus me disse, Jesus aqui está dando de fato uma chamada para que a gente primeiro, isso não é só para os seus, é para nós, essa palavra tem que falar conosco, para que primeiro a gente cuide da nossa própria vida, para depois a gente querer cuidar da vida dos outros, o discernimento, ele pode ser contaminado pelas trevas, pode, está aí o Deuteronômio 18, mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, ou seja, em nome de qualquer outro espírito que não seja o Senhor, ou falar em nome de outros deuses, terá que ser morto, mas, talvez vocês perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor, se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor, aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele, então tem muita gente que se levanta para dizer assim, diz o Senhor, eis que o Senhor me disse, eis que o Espírito Santo me falou, e Deus não falou nada, como é que você vai saber que algo veio ou não do Senhor? Se aquilo que ele profetizar acontecer, tem monte que diz, tem gente que diz assim, ainda 30 dias e vai acontecer, ainda uma semana e se prepara porque vai acontecer, gente, cuidado com esse tipo de gente, porque se aquilo que ele fala não se cumpre, ele mesmo está se auto-denunciando para dizer o seguinte, que ele não é de Deus, e que aquela profecia não veio do Senhor, é uma profecia cheia de presunção, a diferença entre o verdadeiro e o falso, nos dá a direção daquilo que é o discernimento espiritual, Atos 16, uma moça seguiu o apóstolo Paulo, essa moça seguia a Paulo e a nós, quem está escrevendo isso aqui é Lucas, o evangelista, ele escreve cheio do Espírito Santo, com discernimento do Espírito Santo, ele diz, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação, ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente, diga assim, por muitos dias, olha como é que é difícil de você discernir, olha como é, estou falando de apóstolo Paulo, eu não estou falando de crente meia tigela que nem a gente não gente, muitos dias ela foi seguindo, falando a verdade, esses homens são servos do Deus Altíssimo, mas num determinado dia, passados muitos dias, Paulo, finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou, são pessoas que acham que estão sendo usadas por Deus e não estão, são pessoas que fazem e trazem para o nosso coração orgulho, tem muita gente que chega assim, pastor, Mude falava isso, um dos maiores evangelistas do século 18, 19, ele dizia o seguinte, um dia ele saiu da igreja e alguém falou para ele assim, pastor, hoje, Deus usou você tremendamente e ele falou assim, é, o diabo falou a mesma coisa para mim, se isso, se o teu serviço a Deus, se o teu ministério a Deus, causa orgulho no teu coração, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, porque a única coisa, gente, que a gente tem que oferecer para Deus é a nossa humilhação, ele recebe todo louvor, o louvor não vai para o pastor, o louvor não vai para o líder, o louvor vai para Deus, então o pastor tem que descer as escadas, a palavra servo no grego é doulos, significa aquele que ministra, aquele que entrega tudo de si, e é por isso que o nosso serviço chama ministério, aqui o ministério do apóstolo Paulo, ele ia de cidade fazendo milagres e curando pessoas oprimidas e curando enfermos, expulsando demônios e vinha uma mulher atrás, olha esses homens são homens de Deus, até que um dia, finalmente, depois de muitos dias, olha como é que é diferente, difícil de separar o joio do trigo, na parábola do joio do trigo, Jesus diz assim, olha, um semeador saiu a semear, semeou trigo, veio outro, a noite semeou joio, há um discípulo, não vamos arrancar o joio, ele diz, não, é capaz de vocês errarem, em vez de tirar o joio, tirar o trigo, também deixa, que o mundo espiritual não vai deixar barato, os anjos, naquele dia, vão separar para a direita e para a esquerda, como quem separa ovelhas dos bodes, e nesse dia, nesse dia, o joio vai ser separado do trigo, o mundo espiritual, ele tem uma parte falsa e uma parte verdadeira, então, você tem que aprender a distinguir, em Jonas capítulo 4, verso 11, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, é impressionante como é que tem gente que diz que tem discernimento, e você de cara, depois de 30 anos andando com o Senhor, você vê que é só infantilidade, a gente vê só que é imaturidade, Jonas, ele fala para Deus, Deus, acaba com tudo, ele, não, tem gente aqui que não sabe nem o que está fazendo, ele não sabe diferenciar a direita da esquerda, alguns irmãos e irmãs também não sabem, você fala assim, levanta a mão direita, aí a pessoa levanta a mão esquerda, fala, na outra mão direita, ele vai, não sabe a diferença entre direita e esquerda, mas aqui ele está falando sobre o quê? Sobre pessoas que não sabem o que fazem, é isso que Jesus diz na cruz, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, eles não fazem nem ideia do que estão fazendo, é ruim, e tem gente caindo aonde? Nessa armadilha, revelando o oculto, Marcos 4,22, Jesus diz, pois nada está oculto, se não para ser manifesto, diga, manifestação, e nada se faz escondido, escondido, se não para ser revelado, Deus, ele enxerga de um jeito que a gente não enxerga, de repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo, preste atenção nisso, no mundo espiritual, quando Deus aparece, ele aparece em fogo, porque Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, então esses carros de fogo, é uma visão espiritual de anjos, eles estão vendo aqui, aqui o profeta está vendo, Eliseu está vendo o que vai acontecer com Elias, ele vai ser levado ao céu, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias, levado aos céus do redemoinho, quando viu isso, ele falou, meu pai, meu pai, então era como os carros de guerra, dos cavaleiros de Israel, tem muita gente que diz, que vê o mundo espiritual, e não vê, tem muita gente, que diz que vê coisas, e não vê, ou então, está com o discernimento, contaminado, gente, não é bom fazer isso, não é bom dizer assim, assim diz o Senhor, quando Deus não diz nada, existe uma sentença, contra um falso profeta, isso é uma falsa profecia, então Deus te entregou uma profecia, vai lá e entrega, mas cuidado, eu não quero botar medo de ninguém não, mas se esfocar, cuidado gente, porque Deus não vai deixar isso barato, o servo do homem de Deus, vai acontecer de novo, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saia, viu, diga, viu, ele viu com seus olhos, uma tropa, com carro, com cavalos, e carros de guerra, que havia cercado a cidade, então ele chegou, ele viu, isso aqui, não era uma visão espiritual, era um exército mesmo, se fosse hoje, estaria lá com os seus tanques de guerra, com os seus fuzis, com as suas armas de combate, suas proteções espirituais, suas proteções de armadura, olha o que acontece, então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? o profeta respondeu, não tenha medo, diga, não tenha medo, aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles, e Eliseu orou, senhor, abre os olhos dele, para que veja, então senhor, abre os olhos do rapaz, que olhou, e viu as colinas cheias de cavalos, e carros de fogo, ao redor de Eliseu, o que ele está dizendo? que existe uma proteção espiritual, em volta do seu povo, você precisa enxergar isso, você não precisa ter medo do mundo espiritual, você precisa ter temor do Senhor, você não precisa ter medo de Deus, você precisa obedecer a sua palavra, aqui, Geazir, é o nome desse rapaz, que não está aqui no texto, ele olha e vê assim, olha minha vida, eu estou frito, eu estou cercado, tem um exército se levantando contra mim, de verdade pastor, eu estou sendo mandado embora do emprego, eu estou ameaçado aqui, porque o meu filho, está usando droga, eu estou ameaçado, porque o meu casamento, está balançando, e ele fica com medo, de ficar solitário, ele fica com medo, de continuar vivendo, no pecado, e até que ele diz, eu falo assim, senhor, abre os olhos dele, o discernimento, abre nossos olhos, o discernimento, faz com que a gente enxergue, aquilo que ninguém enxerga, que a gente consiga ver, que no mundo espiritual, Deus está reparando, um monte de brechas, o discernimento espiritual, está muito claro, como um dom, 1 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, a cada um porém, é dada a manifestação do Espírito, aí ele vai começar a falar, visando o bem comum, não é, Deus não te dá o dom para você, querido, Deus te dá o dom para ele, Deus te dá o dom, para você servir a igreja dele, Deus te dá o dom, para você, para você, produzir fruto, para a igreja dele, é para o bem comum, para o que eu tenho o dom, é para abençoar você, e Deus me dá, se você tem talento de Deus, e você usa o talento que Deus te dá, ele vai te dando mais, vai te dando mais, um dia Deus te ensina a cuidar de 10, numa célula, aí daqui a pouco, ele te ensina a cuidar de 4 células, você vai para a supervisão, 5, daqui a pouco, 10, você tem uma igreja, são 10 células, com 10 pessoas, 100 pessoas, daqui a pouco, ele te dá 200, 300, 400, mil, ele vai fazendo você frutificar, agora se você esconder o teu talento, o dom que Deus te dá, você nunca vai frutificar, é dada, a palavra de sabedoria, a outra, a palavra de conhecimento, pelo mesmo espírito, a outro, fé, pelo mesmo espírito, a outro, dom de cura, pelo mesmo, espírito, pelo mesmo, único espírito, outro, o poder de operar milagres, a outra, profecia, e a outro, discernimento dos espíritos, discernimento dos espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outra, interpretação de línguas, então, Deus dá isso para a gente, não adianta, você coloca, depois de tanto tempo trabalhando, você sabe, trabalhando com Deus, você sabe, quando a pessoa está prisioneira ou não, quando a pessoa está escrava ou não, é só de bater o olho, é só de fazer uma oração, é só de impor as mãos, sobre a cabeça, por quê? Porque, Deus vai desenvolvendo, no sentido, não de fazer você crescer, mas de fazer você amadurecer o dom na tua vida, ninguém começa profetizando, Deus, Ele primeiro fala com Samuel, 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 e aí Samuel confundia a voz de Deus, com a voz do profeta Eli, e fala uma vez, e fala uma segunda vez, até que a ficha cai, Samuel, Ele aprende a ouvir a voz do Senhor, então examine tudo com cuidado, 1ª Tessalonicense 521-22, examinar e tudo, diga, examine, tudo, fiquem com o que é bom, afaste-se de toda forma do mal, então a gente dá 3 passos aqui, para você discernir, número 1, examine tudo, quando a gente fala sobre mapeamento espiritual, sobre investigação, tem que examinar tudo, todas as áreas, as áreas emocionais, a área familiar, os, os, os sentimentos malignos, as prisões e cativeiros, as heranças familiares, as perdas, os distúrbios familiares, eu tenho que investigar tudo, examine tudo, e aí você vai separando, isso aqui é importante, isso aqui é importante, e você vai reter apenas o que é bom, não se misture com o mal, quem vive com Deus, não pode se misturar com o mal, porque agora você é templo do Espírito Santo de Deus, julgando com base em evidências, João 7, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento justo, a pior coisa que a gente tem, é julgar a aparência, não, eu acho que Deus está me dizendo, que aquele sujeito, que aquela moça, não julguem conforme a aparência, não façam julgamentos precipitados, eu já quebrei a cara, fazendo julgamento precipitado, você acha que é bom, o sujeito quer o teu mal, você acha que ele é, que ele é mal, e na verdade ele está te ajudando, Davi descobriu isso, Abiatar, se levanta quando o grande amigo dele, tem nomes ali na Bíblia, isso, de onde o sujeito saiu, são pessoas que de fato, estavam do lado de Davi, e tinha outros que eram amigos dele, que estavam apedrejando ele, então o discernimento espiritual, ele leva tempo, e ele deve ser feito com cuidado, e 97, 98% dos casos, que a gente trata, gente, não é um negócio que cai na tua cabeça, o discernimento é inteligente, o discernimento é baseado na palavra de Deus, acredita em mim gente, se você conhecer a palavra de Deus, a palavra de Deus, não vai mudar, ela é uma receita, a palavra de Deus, é uma bula, pronto, que vai dizer o seguinte, se você errar isso aqui, se você errar na dosagem, o que é que vai ter, você vai ter esse, esse e esse sintoma, não adianta, você pega o sintoma da pessoa, quando você vai ver, fala assim, tem alguma coisa errada na vida dela aqui, porque a Bíblia não erra, discernindo pensamentos e intenções, olha Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus, é viva e eficaz, diga, a Bíblia é a palavra de Deus, diga isso, ela é viva, diga viva, é uma palavra, que ela funciona, como um organismo, mexendo em você, ela é viva e eficaz, ou seja, ela funciona, e continua, e mais afiada, de qualquer espada, de dois gumes, uma lâmina, de dois gumes, ela penetra, ao ponto de dividir, essa é a palavra de Sernir, alma e espírito, juntas e medulos, julga pensamentos, intenções do coração, a palavra de Deus, julga intenções do coração, gente, preste atenção nisso, sua boca, fala, do que está cheio o coração, a pessoa está falando, falando de ódio, ela está falando, falando de amargura, ela está falando, falando do ex dela, ela está falando, falando do pai dela, você sente aquela palavra, carregada de dor, de amargura, tem gente que fala, de pecado passado, com prazer, eu falo, opa, ele não está arrependido não, ele está com saudade do pecado, a boca fala, do que está cheio o coração, você, atende uma pessoa, conversa com uma pessoa, e aqui nós temos, psicólogos, tem, esposa do, é, do pastor João Probst, temos a doutora Anne, que é a nossa, é, líder do ministério de intercessão, é psicóloga muito experiente, você senta na cadeira, e fala assim, fala da sua mãe, fala do seu pai, fala da sua vida, e daqui a pouco, a pessoa, no meio daquela conversa, daquele bate-papo, ela, solta algo, ele chama de ato falho, não fala mais um pouquinho, sobre isso aqui, aí você, discerne, que há um problema ali, há uma ferida, há uma infecção emocional, que você tem que tratar, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, querido, ela vai penetrar, ela vai dividir, como uma lâmina, como um bisturi de dois lados, pensamentos, intenções do coração, a pessoa está pensando, mas o coração dela, é que está motivando ela, o que é o coração, é sede das nossas emoções, é isso, então a principal ferramenta, discernimento, a principal é o quê? É a palavra de Deus, eu faço lives aqui, eu até estou meio parado, fiz duas semanas passadas, essa semana não fiz nenhuma, e a pessoa fala assim, pastor, eu tive um sonho, aí me manda, aquele sonho desse tamanho, às vezes, há páginas de um sonho, ela quer explicar, bem explicadinho, com detalhes, gente, todo sonho, é interessante, como é que ele é discernido, pela própria palavra, a própria palavra de Deus, discerne o sonho, Deus, ele fala com José, no Egito, Deus, ele fala com Maria, no Novo Testamento, Deus, ele fala com Paulo, ele sonha com um varão, mandando ele para Macedônia, a Bíblia diz que Daniel, Deus falou com ele em sonho, tudo isso Deus fala, agora preste atenção, o sonho tem que passar pelo, pelo crivo da Escritura Sagrada, tem sonho que é só sonho, o que é um sonho, é a minha mente, trabalhando durante o meu descanso, mas tem sonhos que são o que, são direções de Deus, para a vida da gente, e que a gente deve seguir, Deus, ele descobre, no sentido de, não é chegar lá, só, investigar, como um, um Sherlock Holmes, um, alguém que, que pega uma lupa, né, e vai, e vai trilhar assim, as pegadas de um crime, Deus descobre, no sentido de tirar a coberta mesmo, ele, ele tira a coberta, aquilo que está embaixo, se tivéssemos esquecido, o nome do nosso Deus, e tivéssemos estendido, as nossas mãos, a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, pois ele conhece, os segredos do coração, olha para mim aqui, Deus conhece tudo, o que está aqui, tudo, o diabo não conhece não, querido, Deus, ele discerne, ele olha para a vida da gente, sabe, cada área escura de nós, e sabe, cada defeito que a gente tem, e sabe, cada escuridão que a gente tem, mas Deus, nos ama mesmo assim, não para que a gente fique do mesmo jeito, mas para que a gente mude, a nossa vida, discernindo a causa de sofrimento, Gênesis 3, e ao homem declarou, visto que você, deu ouvidos a sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, pastor, por que eu estou sofrendo isso? Porque fui eu que fui lá e fiz o errado, e ele continua, com o sofrimento, com o sofrimento, você alimentará, se alimentará dela todos os dias da sua vida, a causa do sofrimento, foi justamente a desobediência, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, ou seja, ela vai me machucar, o meu trabalho vai me machucar, olha que coisa, ervas daninhas, significa o que gente? significa que a erva daninha, tira a vida, tira a força, daquilo que a gente planta, e ele continua, e você terá que se alimentar das plantas do campo, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte a terra, visto que, dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó não voltará, como é que você discerne as causas de um problema? Através da desobediência, vem cá, o que você fez? Como é que isso aconteceu? Então, existe uma maneira de você interromper o ciclo de derrota, é como? É confessando o pecado, quando você confessa o pecado, quando você homologa a sua culpa, dizer, eu errei, fui eu que errei, ele não fica botando culpa, a culpa foi de Eva, a culpa foi da serpente, a culpa foi do meu chefe, do meu pai, não, não foi não, fui eu, chegou uma hora que eu tomei decisões, e essas decisões, foram sementes, que deram uma colheita ruim, sinais, de maldição, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber a sua mão, e o sangue do seu irmão, ou seja, o que Deus está falando aqui? que a maldição veio por causa de um assassinato, e ele continua, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo, diz caí o Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar, hoje me expulsa desta terra, e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará, ele está sofrendo aqui consequências, de uma ciumera que ele teve, Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com, os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área, e se tornar um valente na batalha, Deus te abençoe. Ele teve ciúme do irmão dele, aí ele foi lá e matou o irmão dele, ele falou assim, ninguém vai saber, só que Deus sabe, o mundo espiritual sabe, os anjos sabem, os demônios sabem, então você não está escondido, pelo contrário, quanto mais para a escuridão você for, mais você vai sofrer, o que acontece com esse homem? Ele se torna um fora da lei, sabe o que significa marginal? É isso que ele se torna, a margem do sistema socioeconômico, ele não se relaciona com ninguém, ele foge da face de Deus, ele planta e não colhe, ele perambula pela terra, é tudo isso aí, sem acesso a bênção, pastor, por que minha vida não é abençoada? Porque Deus diz, não faça, aí ele vai fazer, não, eu dei aqui um curso, sangue nos umbrais, e estou programando para fevereiro, dar o intercessão em chamas para a igreja, gente, a Bíblia é tão clara, nas ordens de Deus, é tão claro, se você andar por aqui, você vai ser feliz, agora se você andar por aqui, você vai ser infeliz, ah não, eu tenho liberdade, eu vou andar por aqui mesmo, então vai, mas não reclama que você está infeliz, existe a resposta de Deus para tudo, para casamento, para família, para relacionamento com filhos, para questão financeira, para tudo, Deus dá uma resposta, e um caminho para tudo, o que a gente faz? A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer beber água, podre, para matar sede, não tem jeito, a gente fica envenenado, ele não tem segurança, todo aquele que me encontrar, vai querer me matar, ele é fugitivo e abandonado, vai andar perambulando pela terra, rejeitado, sem direção, longe de Deus, e perseguido pela ameaça de morte, porquê? Porque ele desobedeceu ao Senhor, num ponto, o que a Bíblia diz? Não matarás, ele foi lá e matou, aí ele se torna um perseguido, o mundo espiritual fica perseguindo, só tem um jeito de quebrar isso gente, só tem um jeito, de você suspender essa ação, como? É entregando tua vida a Jesus, não tem outro jeito, não, eu vou ser bonzinho o suficiente, eu vou ser caridoso, eu vou ter uma vida perfeitinha, eu vou entrar dentro de um mosteiro, e vou viver lá, eu vou castigar minha própria carne, não vai funcionar, só tem uma saída para a gente, Jesus de Nazaré, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém, ninguém, nem eu, você, nem ninguém, vem ao Pai, se não por mim, é o único jeito, o único jeito, de interromper o ciclo de derrotas, que a gente esconde, que a gente mantém, atrás da nossa vida certinha, das nossas roupas bem cuidadas, da nossa aparência de beleza, só tem um jeito querido, é fazer uma aliança com Jesus, quando você faz aliança com Jesus, todas as alianças passadas, vão se quebrando uma a uma, vão sendo derretidas no fogo, vão sendo desautorizadas, no mundo espiritual, então quando eu olho para alguém, que se torna um fora da lei, só desobedece a Deus, vive a margem, vive orbitando, não tem acesso a bênção, nada de bom acontece na minha vida, eu quando vou namorar, eu só pego traste, eu quando vou arrumar trabalho, quando eu penso que vou ganhar um trabalho, alguém entra no meu lugar, é promovido no meu lugar, eu nunca cresço, eu só desço, 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 quer dizer, tem alguma coisa, que não está funcionando na vida dele, há uma desobediência, e o Senhor colocou Caim um sinal, diga um sinal, para que ninguém, viesse a encontrá-lo, o matasse, então, Caim, afastou-se da presença do Senhor, foi viver na terra de Nó, de leste do Éden, ele se afastou de Deus, ah não quero isso não, mas havia um sinal nele, então discernir, é encontrar sinais, de distúrbios, discernir, é encontrar, sinais, de que, alguma coisa, não está funcionando, é por isso que, é a verdade, que liberta, conhecereis a verdade, verdade, a verdade vos libertará, não adianta mentir, não adianta, você quer mentir para Deus? Não dá para mentir, você tem que falar a verdade, como Davi disse, confessarei ao Senhor o meu pecado, Ele vai perdoar a minha culpa, sinais que evidenciam desobediência, Deuteronômio 28,15, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, repara uma coisa na Bíblia, na Bíblia, Deus nunca é chamado de Senhora, e nem de nós, a Bíblia sempre chama Deus de Senhor, diga Senhor, se obedecerem ao Senhor, porque há um só Deus, e um só Senhor, Jesus Cristo, só que o mundo espiritual quer, quer dividir teu coração, quer que você deva obediência, para um e para outro, querido, se você obedecer ao Senhor, se você obedecer a Palavra de Deus, não tem como errar, se vocês não obedecerem ao Senhor também, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente, todos os seus mandamentos e decretos, que hoje lhes dou, todas essas maldições, cairão sobre vocês, e os atingirão, veja bem, a maldição vem pelas costas, e te alcança, vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua amassadeira, serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre, seus filhos, serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros do seu rebanho, ele está falando de colheita, é pagamento gente, quando você planta, você colhe o fruto do seu trabalho, ele diz assim, os bezerros, os cordeiros do seu rebanho, vocês serão amaldiçoados, em tudo o que fizerem, o Senhor enviará sobre vocês, maldições, confusão, repreensão, em tudo o que fizerem, até que vocês serão destruídos, e sofram a repentina ruína, pelo mal que praticaram, ao se esquecerem dele, infelicidade gente, ela não vem assim, por causa da sorte, é o azar, não é isso, ela vem porque a gente conhece a verdade, é pregado a verdade, e a gente toma o destino, da desobediência, eu não vou fazer, tem gente que fica zangado com a gente, não faz isso, não vou fazer, então, você quer que eu faça o que, você quer experimentar, você quer experimentar, para ver se vai dar errado, vai dar errado, não tem como dar certo, se Deus já disse, que aquilo está errado, lista de sintomas, e perseguições malignas, destruição, de todo tipo, tudo na minha mão, pastor, quebra, empresa quebra, casamento quebra, ministério quebra, família quebra, destruição de todo tipo, doenças, não pastor, todas as doenças, não, não é toda doença, e sim doenças, que são apenas, são clínica, Paulo deixou Trófimo, doente em Mileta, é doença, mas existem doenças, que são absolutamente espirituais, secas, e miséria, derrotas em batalhas, em questões, você vai enfrentar, você derrotar, doenças físicas e mentais, opressão e roubo, pastor, eu sou roubado na minha vida, eu junto alguma coisa, alguém vai lá, eu tenho tudo para ser roubado, mas aquilo que eu quero, que eu guardo, aquilo que é roubado, exílio, ou seja, distância, perda das colhentas e fome, tragédias causadas pela desobediência, cidades dominadas e destruídas, e destruição da nação, pronto, são as listas, de perseguições e maldição, a perseguição do mal, será porém, que se não deres ouvidos, a voz do Senhor teu Deus, não cuidando, em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre, todas essas maldições, sobre ti te alcançarão, então não adianta fugir, a maldição, surpreende pelas costas, pastor, como é que eu resolvo isso? Obedecendo, é simples assim gente, obedecendo, se você não aprender, a romper, romper, ah eu não consigo, minha carne é fraca, isso tudo é desculpa de homem, a carne gente, é submetida, quando você diz aqui, quem manda sou eu, ah pastor, porque Deus me tomou, o Espírito, é sujeito ao profeta, a gente tem que aprender, a dizer não, a resistir, é impossível, vou repetir aqui, impossível, ser abençoado, sem obediência, ninguém que ouvindo, as palavras dessa maldição, se abençoe no íntimo, dizendo terei paz, ainda que ande, na perversidade, do meu coração, o Senhor o separará, de todas as tribos de Israel, para calamidade, segundo todas as maldições, da aliança, escrito no livro dessa lei, não adianta você falar assim, não Deus vai me abençoar, e eu continuo fazendo errado, olha para mim, não vai, não vai, e são áreas, da nossa vida, às vezes não é nem toda a vida, pastor tem uma área, da minha vida, que eu não prospero, não consigo prosperar, eu sou rico, milionário, eu tenho tudo, mas tem uma área ali, no meu relacionamento, com os meus cílios, pastor, eu sistematicamente, sou derrotado, porque ali, há uma desobediência, são áreas da nossa vida, em que nós, sonegamos a Deus, a nossa obediência, eu não vou obedecer, eu não vou esperar em Deus, a maldição, ela pode vir, como uma praga lançada, olhou para Davi, com desprezo, viu que era só um rapaz, mais ruivo, e de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi, por acaso, sou um cão, um cão, para que você venha contra mim, com pedaços de pau, e o filisteu, amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, mandou ele, para o inferno, foi isso que ele falou, você não presta, você não é ninguém, ele diminuiu, a identidade de Davi, o amaldiçoou, é lançar palavras de praga, muitos de nós, os pais querendo incentivar, lançaram palavras de destruição, ah, você só tira zero mesmo, você é assim mesmo, você é um estabanado, você nunca vai ser feliz, qual era o desejo do pai, quando falou isso para a gente, era que a gente se emendasse, não, espera aí, eu vou provar que eu sou obediente, eu vou provar que eu não sou burro, eu vou provar que eu não sou feio, essa palavra fica impregnada, é interessante como é que, a palavra de maldição, lançada pela autoridade, ela fica, coloca dentro, de prisões espirituais, a vida das pessoas, e as pessoas crescem, vivem dentro daquela ali, não querem romper, você tem que dar um basta nisso, eu sou o que Deus diz que eu sou, exprime o afastamento, do favor divino, o povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, estabeleceu perto de mim, vem agora lançar uma maldição, contra ele, pois é forte demais para mim, talvez eu tenha condições, de derrotá-lo, e de expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa, é abençoado, e quem você amaldiçoa, é amaldiçoado, quando você, você pode experimentar isso, na sua própria vida, eu faço em casa com a minha esposa, uma lista de impossíveis, e eu e ela começamos a combinar, e orar, eu faço isso desde 2006, gente, e a gente fala assim ó, esse ano, são esses os impossíveis, não é coisa que eu posso fazer, é coisa que eu não tenho nenhuma condição de fazer, e ninguém pode fazer por mim, e eu crio com ela, uma lista de impossíveis, para a gente falar com Deus, quando o pai, uma mãe, quando um pastor, um líder, coloca sobre sua cabeça, e libera sobre você, uma unção, você não pode mais desprezar, aquela unção está lá, aquele que foi abençoado, abençoado, ficará, mas aquele que foi amaldiçoado, vai ficar amaldiçoado, quando? Quando essa pessoa tem autoridade sobre você, o justo motivo do sofrimento, como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim, a maldição sem justo motivo, não prega, não pega, vou te matar, vou te destruir, o mal vai te tocar, eu quero ver você no fundo do poço, gente, nada disso pode me tocar, e nem você, posso ouvir um amém, mais crente, pelo amor de Deus, não pode gente, tem gente preso nisso ainda, Deus escolheu abençoar a gente, como é que você vai ser amaldiçoado? Em números 22, ele vai continuar falando isso, em números 23, ouça, recebi ordem de abençoar, Deus abençoou, e não posso anular a sua bênção, diga assim, sobre minha cabeça, tem uma bênção, que não pode ser anulada, não pode ser, ele continua, quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma, ou seja, ele não peca, não vê calamidade, a espera de Israel, ou seja, não vê destruição, porque ele, como ele não peca, como ele obedece, destruição não vai pegar ele, pois o Senhor, seu Deus, está com eles, foi aclamado como seu rei, é por isso que eu não falo assim, declare aí, que Jesus é teu rei, que o Senhor é teu rei, você aclama a Deus, esse Senhor, como o Senhor da tua vida, ele continua, Deus os tirou do Egito, ele é forte como boas selvagens, encantamento algum, pode tocar Jacó, magia alguma, tem poder contra ele, ah, vou fazer um feitiço, uma bruxaria, você pode fazer, contra quem você quiser, contra mim, não vai funcionar, não funciona, olha o gordo, não funciona a palavra de maldição, não funciona trabalho enterrado, ah, peguei aqui teu nome, amarrei dentro de um sapo, joguei dentro de um poço, com uma pedra, querido, você quer viver minha vida no fundo do poço, você não vai ver, porque Deus escolheu me abençoar, como é que você é amaldiçoado? Diga assim, não tem valor, praga alguma tem valor, não tem valor, não vale, verdades bíblicas sobre a maldição, número um, maldição é uma resposta espiritual, da quebra do mandamento, pode vir na forma de perseguições, enfermidades, colapsos financeiros, explorações demoníacas, número dois, maldição é julgamento de Deus, contra pecado, três, a maldição vem por causa da desobediência, a palavra de Deus, e sua finalidade é te corrigir, opa, tem alguma coisa errada na minha vida, então vou me corrigir, eu vou pedir perdão pelo que eu fiz, e na hora que você pede perdão, olha aqui ó, você é perdoado assim ó, no ato, então não fala aí, peraí, vou pensar, se eu vou perdoar ele, eu acho que semana passada ele fez uma bobagem, aliás, eu acho que hoje ele repetiu, não vou perdoar querido, pecado confessado, é pecado esquecido, pecado confessado, está jogado no, pastor, mas quando eu era jovem, eu fiz um, um baita de um problema, eu cometi um crime de onda, já confessou a Deus? Querido, acredite em Deus, você está perdoado, não é porque você é bonzinho, mudou de vida não, mas é porque Jesus sofreu o castigo no teu lugar, a sentença já foi sobre ele, número quatro, não há nenhuma parte da Bíblia, qualquer palavra ou passagem que ligue a maldição a uma ação demoníaca, o diabo não é fonte de maldições, nem responsável por ela, preste atenção no que eu vou dizer para você, a maldição, ela é uma resposta espiritual à desobediência, é por isso que você fala, pastor, faz uma oração para quebrar a maldição, não existe, existe obediência, se você desobedece, vem maldição, se você obedece, vem benção, é assim, é desse jeito, número cinco, a maldição tem relação, com o julgamento de Deus contra o pecado, e contra as iniquidades praticadas pelo ser humano, ele acha que vai continuar pecando, 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 até o fim, não vai, não vai, o pecado jaz a sua porta, sobre o qual você deve dominar ele, senão ele vai te dominar, número seis, ação demoníaca é um efeito colateral, decorrente apenas do pecado, portanto, se não houver pecado, não pode haver maldição, mas sim a benção de Deus, não pode haver, nós aprendemos, com visões espíritas, com visões neopentecostais, que a maldição vem do diabo, não vem, eu faço um pix para você, de duzentas pratas, vamos combinar isso, duzentos, você pode usar o teu Google aí, pergunto, maldição, não venha, maldição não vem do diabo, vem da tua desobediência, Adão, porque tu pecares, é por causa de você, maldita é a terra, é a gente mesmo, que acaba trazendo maldição, para a vida da gente, maldição serve, para desmascarar, as evidências do pecado, promover arrependimento, de uma vida, fora do propósito de Deus, é verdade, eu pequei, mas agora eu não peco mais, não, porque você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fiz mesmo, fiz e fiz, muito pior do que isso, mas o sangue de Jesus, me purifica, e agora eu tenho uma vida nova, número oito, o propósito da maldição, é mostrar a consequência do pecado, imagina se você pecasse a vida inteira, e não tivesse consequência, você viveu no pecado, ia para o inferno, mas como tem consequência, você se arrepende, se encontra com Jesus, faz um pacto com Jesus, você vai para onde? Para o céu, número nove, a maldição não é hereditária, nem familiar, mas o pecado deve ser ensinado, mas o pecado pode ser ensinado pelos pais, e aprendido pelos filhos, atraindo maldição, a maldição não é familiar, o pecado que é familiar, uma família que vive em um determinado pecado, essa família vai experimentar a maldição, e ela vai ensinar o filho, a continuar no mesmo pecado, aprendam isso, maldição não é hereditária, nem familiar, o pecado, ele é familiar, se a gente não aprende, a suspender esse efeito, é, 1 Pedro 1,18, Ezequiel 18,20, aquele que pecar, é que morrerá, o filho não será castigado pelo pecado do pai, o pai não será castigado pelo pecado do filho, os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade, há dúvida alguma aqui gente? Vocês estão surpresos? Mas é a verdade, e por último, não há fórmula de oração na Bíblia, para a crema de maldição, mas o arrependimento, certamente, suspenderá seu efeito nocivo, vamos encerrar, fique em pé, em nome de Jesus, deixa eu orar por você, feche seus olhos em nome de Jesus, Anny, me ajuda aqui por favor, cuidado na maneira de você discernir, tem muita gente dizendo, que a culpa é do diabo, que a culpa é do pai, e da mãe, na verdade a culpa é nossa mesmo, tem muita gente falando assim, não fizeram macumba para você, preste atenção nisso, macumba pega? Vai pegar na vida de quem não é crente, na vida de quem é crente não pega, se você é filho de Deus, lavado pelo sangue da cruz, se você tem uma aliança com Jesus, não pega, quantos aqui entendem isso, levanta a mão e diz amém? Não fique dando, na hora de discernir, espaço para loucuras da mente, para infantilidades, para criancices, eu vou chamar na verdade a Anny para orar, mas eu quero pedir para você, se debruce nas escrituras sagradas, ela é a ferramenta, é a espada de dois gumes, ela que te dá condições de você discernir, entre aquilo que é mau e é bom, entre aquilo que é de Deus e que é não de Deus, entre pensamentos e intenções do coração, mergulhe nela, mas em primeiro lugar, faça uma aliança com Jesus, aliança com Jesus, é o primeiro passo que você dá, é o primeiro passo que você dá, para tudo isso ser suspendido da sua vida, feche seus olhos, se você quer fazer uma aliança, ou renovar a sua aliança com Jesus, levante sua mão, diga eu quero, Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe, Anny, ora pela gente aqui, ora para que Deus dê o verdadeiro discernimento, para a igreja, ora para essas vidas, que estão fazendo aliança com Jesus, ora, para que essa igreja tenha uma visão espiritual, ora para que pais e filhos entendam que, somos nós mesmos que erramos, ora, para que Deus derrame seus dons sobre nós, e nos abençoe em nome de Jesus, Amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer imensamente, Senhor, por cada vida, que se lançou nos teus braços hoje, Senhor, nós agora, Senhor, declaramos aqui, que nós estamos em ti, Pai, e que todo o pecado agora, nós deixamos para trás, em nome de Jesus, Pai, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, que o teu discernimento, esteja sobre as nossas mentes, abre os nossos olhos, para que a gente possa enxergar, tudo aquilo que nós temos feito de errado, e tem nos afastado de ti, em nome de Jesus, Pai, que o teu arrependimento, esteja sendo derramado sobre nós agora, que o Senhor esteja nos convencendo, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos deixar para trás, para que nós possamos avançar, Pai, em tudo aquilo que a tua vontade, o teu propósito sobre nós, em nome de Jesus, que a tua palavra, renove a nossa mente, que a tua palavra abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ser, Pai, pessoas que avancem o teu reino, onde quer que a gente vá, em nome de Jesus, Pai, que aqui, que nós somos o corpo, Senhor, a IBBR como corpo, que o Senhor esteja, Pai, derramando o temor do Senhor, sobre as nossas vidas, para que a gente não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, daquilo que a tua palavra, determina para nós, e que a tua mão poderosa, esteja nos conduzindo, em tudo aquilo que nós fizermos, em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração, seja um coração fértil, que o nosso coração, seja um coração, onde a tua palavra, possa frutificar, a 30, e a 60, e a 100, e que tudo aquilo, Senhor, que nós fizemos agora, nós lançamos na tua cruz, e declaramos, a nova vida em Cristo, sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai, e nós te agradecemos, porque o Senhor tem feito, muito mais abundantemente, além por nós, Pai, é no nome poderoso de Jesus, que eu oro agradecida, amém, 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 aplaudo o Senhor,